VITLEX She came to fuck Quando estás por perto eu apanho o pirepac Fico na defesa e tu ficas num ataque E sou uma boa teta e eu sou fã do teu remato Juro que sou fã do teu burro Tua espécie é rara, eu juro Ainda ontem me perguntaram sobre sorriso Eu pensei em ti e logo deu um sorriso Uauê, maravazê O que estás a me fazer? Vão te bater, uauê Toma like e vá 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 Tás a me fazer vá vá Tás parece minha vá vá E eu uma criança O meu coração é seu teu O teu coração é seu meu Então vamos só se amar Então vamos só se amar O meu coração é seu teu O teu coração é seu meu Então vamos só se amar Então vamos só se amar Baby, se eu me faz vá 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 Baby, costumeiro Vou ficar acostumado Vou ficar acostumado Voy foto O meu coração é só teu, Julieta Vim pra cá no tio Romeu Encosta cá, nosso amor é o coliseu E o último que tentou estragar, morrer Acabou o malé Cheio e deu o malé Porque contigo eu tô mal acostumado, ei Nosso amor é foda, já estou viciado, bem Então pega a lei Não liga as tuas três Tudo o que eu te penso é que vamos só se amarem Não liga esses gringos que só querem estragar Vamos pela mar, vamos conviver Nosso amor não importa, mas vamos só festejar Aquele que quer que eu pare, pare de te amar Que vai distante só com seu azar Porque o meu coração é só teu E o teu coração é só meu Então vamos só se amare Vamos só se amare O meu coração é só teu O teu coração é só meu Então vamos só se amare Então vamos só se amare O meu coração é só se amare O meu coração é só teu O teu coração é só meu Então vamos só se amare Então vamos só se amare Então vamos só se amare O meu coração é só teu O teu coração é só meu Então vamos só se amare Então vamos só se amare Então vamos só se amare Então vamos só se amare